Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um jogo pro canal. Olha quem tá aqui. E aí pessoal, aqui é o Nhoque. Nhoque, Aline, Amandinha, Bianca, Henrique, Isa, em HS.com.games. A gente tá jogando o jogo do sequestrador, hein? É... Vamos ver. Vamos entrar aqui no... Tem que entrar no caminhão? Sequestrador, nada. Tá sequestrando a gente? É, a gente vai enfrentar esse carinha aí. Vamos ver o que ele tem. O sequestrador, história. Põe um dia normal e sua nova casa... Tá. Ahn... Entre dentro da sua nova casa e explore. Pô, vende o kit médico já no começo da casa, na entrada da casa? Vixe, é, alguma coisa deve ter. Clique nas coisas para interagir com elas. Maçã. Oh, peguei a maçã. Dinheiro. Peguei um dinheiro. Quem que é essa moça aqui, será, hein? Ah, tudo que tem quadradinho em volta dá pra pegar, então. O que... Vamos encontrar na cozinha, ó. Então vamos pra cozinha. Olha só, o pessoal abrindo as gavetas. Gaveta. Dinheiro, aqui mais dinheiro. Mamãe. Queremos algo pra comer. Ah, ele é filho. Ele é irmão grande. Deixa eu ver o que tem na geladeira. Bom, a mamãe foi lá abrir a geladeira. Passou um caminhão lá fora. Vixe, um caminhão suspeito lá fora, hein? É, já não gostei do caminhão, não. Também não. Não temos comida. Ixi, coitada. E ela tá de nós. Vou longe pra comprar... Pão com leite. Pão com leite, ó. Tá bom. Vejo vocês em nove horas da noite. Que horas são? O que devemos fazer enquanto isso, em OK? É, vamos ver se a gente vai achar mais alguma coisa. Desde que eu sou novo aqui, eu quero explorar esse novo bairro. Ih, o pessoal quer sair de casa? Ah, quando a mãe sai, todo mundo quer sair de casa. É, é um novo playground, bom. Dia ensolarado, hein? Objetivo, vá para o playground. Siga o Big Bro. Siga o Big Bro. Playground... Abriu a porta. Siga pra onde? Ah, abriu aqui. Ah, é o Big Bro. Ah, o Big Bro correndo aqui. Ali, ali, correndo, 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 correndo. Nossa, meu corpo diminuiu, o seu diminuiu também? É verdade, a gente virou criança. Ah, a gente virou criança. Hum... O que ele vai fazer, hein? Por ali. Ele olhou pra frente e virou pra direita. Ele corre rápido, hein? É mesmo? Ah, vai pro playground. Ah, é. Tem a chamo mesmo. Tá. Então a gente vai brincar. Opa. Estamos aqui. Convide seus amigos com você. Divirta-se. Tá bom. Então tem que ficar brincando aqui. Até o tempo acabar. Ah, aproveita pra pegar as coisas, ó. Ela tem... É, eu já tô pegando aqui. Tô comprando até suco de uva. Comprando? É, mas suco de maçã. O dinheirinho que a gente pega. Onde você comprou? Ali no cantinho aqui, ó. Atrás de você. Ah, isso aí é... É pra comprar ganhando dinheirinho. Ó, pessoal. Comprar lanche. Ele falou pra comprar lanche? É. Ah, vamos assistir TV à noite. Onde é isso? Tomei um capote. Em casa, é claro. Pô, tem uma máscara aqui, ó. No chão. Vixi, tá vindo alguém. Em sião. E você? Preciso da sua ajuda, criança. E... Eu me mudei para esse prédio recentemente. É uma bagunça completa agora. Preciso de alguém para ajudar a limpar. Ah, mas ele é velhinho. Não, isso não conta. Mas o que nós temos em troca? Ah, eu vou contar a vocês algumas coisas secretas que vocês definitivamente precisarão saber. Parece interessante. Tá suspeito, já tá suspeito. Suspeito. Devemos ajudar a limpar seu apartamento? Eu vou ajudar. Tá, vamos ajudar então. Tá todo mundo junto mesmo? É, vamos ajudar ele. Na verdade não é bom ajudar, né? Mas como é jogo, a gente vai ajudar. Só pra ver o que acontece. Ixi, a gente tá uma bagunça. Pedaço de pizza. Basicamente, eu acabei de me mudar aqui. O apartamento ainda está bem vazio. Ui, pizza? Saco de lixo. Se vocês ajudarem a limpar tudo. Mas como? Não dá pra pegar nada? Ah, saco de lixo. Ah, agora dá. É só encostar? Só. Limpamos. Ah não, tem mais aqui, ó. Bastante gente vai limpar rapidinho. Rapidinho. Será que tem coisa lá em cima? Tem andar de cima, andar de cima, andar de cima. Concluído. Concluído? Nossa, mó rápido. Mas tá cheio de gente, hein? É, então é legal. Assim é bom. Então qual foi o segredo que você prometeu nos contar? Vixe, a Jéssica é curiosa. É. Conta aí, senhor. Ó sim. Queria dizer a vocês. Eu sei onde é a base do sequestrador. O que é o sequestrador? Do nada, assim, ele vem contar de sequestrador. Eles querem atacar a mão na... Ah, você vai precisar. Você terá que fazer de tudo pra proteger a sua casa. Ou você pode ser sequestrado. Além disso, com um agradecimento por me ajudar, me daria esse taco de beisebol. Ganhou, Yoki? Ganhei, ó. Tá. Muito obrigado. Não tem problema. Então tá todo mundo seguro já. Corra para casa agora. Vixe. Deve me ajudar em algum momento. Fique ligado. Fique ligado. Vamos pra casa. Irmãozão não ganhou taco. Cureceu rápido, vixe. Você é meu irmãozão. A mãe deve estar preocupada. Vamos para casa, pessoal. Vamos. Objetivo lá. Volte para casa. Entrei na casa antes que mais chover. Cadê a casa? Eu acho que era pra esquerda, né? Xiii, começou. Ih, não deu tempo. Cadê o irmão? Ah, tá vindo. Acho que era aqui, não é? É. Chegamos. Quebrar a TV. É, não dá pra quebrar. Eu tentei. Cadê? Ufa. Felizmente nós fizemos fizemos isso pouco antes de atingir nove horas. Mas... Oi, o que eu tô falando? Onde está nossa mamãe? Já é nove horas. Já é nove horas. É no albergue da cidade porque está chovendo lá fora. Isso significa que vamos estar sozinhos essa noite. Hum, com taco de beisebol. Não deve ser um problema. Tá bom. Todos, certifiquem-se de que todas as portas estão trancadas. Então vamos ver. Tá. Bloqueie todas as portas ou então tem mais porta? Opa! Ah, tinha, tinha. Lá do outro lado. Banho. Uh, eu não peguei dinheiro aqui, ó. Tá. Venho para a sala de estar. Prepare-se para o filme. Tome um assento. Aqui tá ruim de assistir. Vou ficar aqui. É, de frente é melhor. E o filme vai começar. Filme dos menininho. Parece que estão indo acampar. É. E parece que tem um videogame embaixo da TV. Será? Uh! Ixi, lá vamos nós. Emergência. Sequestradores escaparam da prisão. Não é que é verdade que o Tiozão falou? Ah, eles estão sequestrando crianças por aí. Muitas crianças foram... É, perderam, né? É. Essa semana. Uh, tinha uma máscara dessa lá no parquinho, hein? É, então. Que eu te mostrei. Ah, não se preocupem. Estamos seguros. Aham. Que vocês trancaram todas as portas. Será? É, mas eu não tô acreditando não. Já tô com o taco na mão, hein? Sim, eu também. É, tá muito estranho. Devemos estar seguros. Você fez um bom trabalho fechando as portas. Tá. Tudo bem. Puxa, tem cama pra todo mundo? Acho que não. Opa, pegar uma maçã aqui. Deitei. Oh, bala grátis. Hum. Vamos pegar uma bala lá? Passou rápido. E esse caminhão que tinha passado acho que a primeira vez, hein? É, então. Verdade, hein? Pessoal, eu ouço algo lá embaixo. É. É a mamãe. É sim. Vamos lá pra baixo. Vamos descer, vamos contar a ela sobre as notícias. Tá. Bora. Objetivo dessas escadas. Ah, uuuh. Ixi, você realmente pensou que poderiam nos prender bloqueando todas as portas? Será que tem que enfrentar ele? Vamos bater. Bora, 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 bora. Bora. Ah, quanta gente. Ele tem vida, ele tem vida, ele tem vida. Mas dá pra ver? Ah, dá pra ver. Dá, dá em cima dele. Nossa, ele tem muita vida. O pão com ovo tá morrendo. O pão com games. Ah, tem que comer comida. Ah, comam comida. Vou escrever aqui. É, afasta aí e escreve. Ih, mas ninguém vai ler agora. Tá todo mundo batendo nele. Ó, tá amarelo. É. Sai. Sai. Tá amarelo, tá amarelo, tá amarelo. Sai, 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 sai. Acho que é só ficar parado batendo, né? Quanta gente batendo no cara? É... Ah, acho que esse aqui a gente vai conseguir, hein? Foi, 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 foi. Foi. Aí. Esse proceder me danificou muito. Eu comi uma maçã. Por hora, todos de volta pra cama. Esse irmão tá... Uh! Esse irmão tá estranho, hein? Ele nem veio ajudar a gente. É verdade. Ele nem veio ajudar a gente. Cadê? Ó, ele sumiu, ó. E ele é maior que a gente. Já fui pra cama. Será que é o próximo dia? É, amanhã cê. O irmão tá aqui. Bom dia a todos. Sem vergonha. Nem ajudou a gente, né? É, ele foi fugir. Ele fugiu. Nem ajudou a gente. Um grande irmão. Sem vergonha mesmo. Estamos com fome. Estamos com fome. Comida. Comida. Queremos com... Ah, a gente pode pedir pizza. Quem que vai pedir pizza? Abriu. Abriu. Pede pelas pizzas. Vamos ver. É. Tô sentado esperando, então. Onde? Na mesa. Ah, já tá na mesa? Já. Bota na mesa, então. É, verdade, hein? Pizza. 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 Oh, bateu. Mas você não tem cara de sequestrador, hein? Oh, tá chovendo, é? Tá. Cara da pizza. Só três pizzas? Builder Brother Pizza. 20 dólares. Você tem? Eu já gastei tudo. Eu não tenho. Eu tenho. Ah. Pelo menos o irmãozão pagou. Ah, é ele que pagou? Parece que sim. Não subtraiu do meu dinheiro aqui, não. Eu tinha 33. Não tenho esse seguro. Você também, tá? Tchau. Pessoal, aqui está a sua fatia de pizza. Será que tem que comer? É, eu comi porque eu tava sem energia. Ah, então eu tô com 88 energia. Opa. Buzina? Buzina, hein? É. Alguém lá fora, mano. Ih, é o carro que tá lá fora. Ixi. E uma faca na mão. Uma faca na mão. Ih, é o free candy. Ai, ai, ai. E agora acho que vai dar mais trabalho, hein? Fiquem escondidos. Escondidos? Irmãozão. Irmãozão. Ah, ah, ah. A NH é essa que falou. Ah, tá. Bloqueando as janelas. Bloqueando as janelas. Essa daqui, hein? Que tá quebrada. Mas como é que eu bloqueei? Não sei, não. Ixi, não pode ficar todo mundo no mesmo. Não pode ficar todo mundo sair também. Vamos ver alguma outra janela. Ai, como será que protege? Fica aqui batendo? É, porque não estamos passando. Vamos ver. Tarefa. Ah, deixa eu ver. Eu vou ver a janela do andar de cima. Se precisa de alguma coisa. Ah, alguém já desceu. Você fez um trabalho horrível protegendo essa casa. Ô, você aqui nem ajudou. É, ele nem ajuda e tá reclamando. Você nem sequer tentou. Será que a gente... Oh, louco. Ele merece apanhar. A gente tinha que fazer alguma coisa? Nas janelas? Chegou tarde tão rápido. 11 horas da noite. E a pizza tá aqui. O que ele vai falar pra gente dormir? Pelo menos a mãe chegou. Ah, ela chegou? Não é ela? Não sei. Cadê? Ah, não. Era outra pessoa que eu tava em cima aqui. Sente-se. Vamos assistir de novo as notícias. Eles estão ficando fortes, hein? É... Tranque as portas e janelas. Ixi, tem mais sequestradores que no começo. Olha lá o carrinho que a gente tinha visto. É, Free Candy. Oh, não. O meu que tá sentado lá em cima. Ó, Bens, tá tudo bem. Como você pode ver. Nós ainda estamos vivos. Certo. Nada pra se preocupar. Tudo bem. É. É pra dormir, é pra proteger. É, proteger a janela. Vamos dormir, então. Então vamos ver o que acontece. Tá. Dormir com um taco de beisebol na mão. Ixi, vidro. Ih, eles estão aqui em cima. Ih, tem um monte, tem um monte, tem um monte. Bate, 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 bate. Bate, bate. Ixi, tem mais agora? Ixi, tem um monte. Será que você dorme e recupera energia? Não sei, não. Caramba, isso aqui tá difícil, hein? É, então. E a gente tá com um monte de óculos. Tem medo doendo até. Bom trabalho, isso do dia. Deixa eu ver se dormindo e recupera energia. Eles têm medo de nós. Somos fortes demais pra eles. Não recupera energia não, hein? Ô, minha pizza sumiu. E é que você usou. Eu acho que eu não tinha comido, hein? O chá que você quer saber é mais forte de qualquer maneira. Como está a nossa mãe? Tô muito inquieta. O que se ela foi sequestrada? Estou com medo de pensar nisso. Ixi, já tem duas janelas quebradas. Nenhum grande irmão nem pensa em abrir a porta. Ixi, pelo barulho. Oh! Hum! Cara estranha, hein? Medo, medo. É. Sumiu. Oh, ele veio me sequestrar. Eu sei o que tá falando. Lute contra ele. Não é verdade. Eu vim aqui pra ajudar vocês. Como eu disse, eu vou checar vocês em algum... Hã? Checar? Sério? Sim. Eu vim aqui pra avisar vocês. Você não pode ficar aqui. Por mais tempo, você precisa escapar agora. Sua mãe também acabou de ser sequestrada. Bicho. Ela está na base secreta agora. Todo mundo está sequestrada. Mãe, não. Agora escolhe sua. Você vai comigo para a base ou vai se esconder em algum lugar? Tem que ir com ele, né? É, não tem jeito. O que devemos fazer? Rápido. Lógico salvar a mãe. É. Escondo-se no esgoto. Nós escaparemos com você, velho. Tudo bem. Não temos mais tempo pra perder. Vamos. Siga o velho. Ih, olha lá. O velho podia ser igual ao senhor Miyagi, né? Ajudar nós aqui a dar uns... Espera, T. Nossa, eles estão em cima da... E ele não ajuda a gente. É. Ninguém ajuda a gente lá de dentro. Nem o irmão, nem o senhor Miyagi. Cadê? Tem que destruir esse aqui primeiro. O cara com a energia fraca. Foi. Esse aí é ninjão. Ele pula com tudo pra cima. Olha lá. Hum. Me cai da dano ainda. Ah, ela conseguiu o taco de beisebol agora. Não, mas então. Ela estava parada. Acho que ela tinha caído. Será? Coitada, acho que ela está sem comida. Não consegue recuperar a energia. Hum. Pior que não dá pra dar, né? É, não dá. Ô, matamos. Temos um longo caminho pela frente. Tá, vamos lá. Tiozão e irmãozão. É. Os dois que não ajudam. Estão meio desconfiados esses dois, hein? Estamos quase lá. Ah, a gente veio parar numa chácara. É na selva mesmo. Ui, já? Puta, eu preciso comer maçã. Hum, vai acabar a energia, hein? É. Nossa. Será que se bater e desviar, a gente consegue bater mais? Ou a energia não vai embora? É, aí eu já não sei. Vou tentar desviando. Bater uma e desviar. Bater uma e desviar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Só tem esse. Ah, agora eu vou. Vou deixar que esse daqui eu levo. Tá quase. Socorro, eu vou morrer. Oh, desativar os lasers primeiro. Pra desativar os lasers, você precisa clicar nessas linhas presas até que elas fiquem ativadas. Vamos clicar. Ah, tá. Tem que ir girando. Vai apertando aqui e eles giram. Sem o taco de beisebol. Tá, deu. Não tenho comida, mas... É, eu também não. Zero. Se eu precisar lutar, eu tô com 53 de vida agora. Fique quieto e chegue a ventilação. Tem uma maçã aqui de um... Oh, nhoque. Tem uma maçã aqui. É. Outra maçã aqui embaixo. É, eu já vou comer porque... É. Não tem jeito. Precisamos passar por essa ventilação. Ixi, olha quanta gente aqui. Pra abrir a ventilação, ainda mais precisamos apertar esse botão vermelho. Um botãozão vermelho com os sequestradores. Isso, será que a gente vai ter que desviar... Oh, chamar atenção. Ih, derrote-os? Tá, agora... Tá bom. É. Sem energia, todo mundo... Sem energia, sem comida. Ai. Uh, matamos um. Sai, sai, sai. Ih, você tava morrendo quase. É, quase. Certe o botão. Bora. Bora. Ih, tem que ir logo. Tá enchendo o negócio. É, morremos. Ah, eu acredito. Acabou. Vem pro começo mesmo. Ah, é? É. Pessoal, pessoal... Morreu tudo ali atrás. É. Mas eu vou... Meu Deus, eu morri no... Gás tóxico no... Encontrei a mamãe. Você encontrou? É. Obrigado por salvar. Nós precisamos sair daqui agora. Vixe. Agora eu vou ter que enfrentar sozinho aqui. Vambora, mãe. Só tem eu aqui na sala, na verdade. Só você. Vamos fechar esse lugar... De uma vez por todas. Pegue as dinamites aqui... Ah, é pra... É, é pra pegar as dinamites ali na frente. E deixa aqui... Não tô vendo, não. Deixa aqui na porta todos. Então eu tenho que pegar todas as dinamites aqui. Peguei. Colocar na porta. Tá. Dois mil anos depois. Pessoal, vigésimo... Vigésimo a dinamite. Não sei pra que tanta dinamite... Agora é cor. Ih, tá. Já pegou todas? Peguei todas. O veinho falou pra eu correr. Ih. Ah, os seus celulares estão lá dentro. Aí tá tocando o alarme agora. Ih, explodiu. O fim. Nossa, a gente já tá perto do fim. É, só faltava... Nossa, era só passar por aquela água ali. Puts, é que a gente enrolou, porque dava tempo de passar. Dava. O fim, não ignore pessoas com necessidade. Que era o tiozão, né, o veinho. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pena que o pessoal não conseguiu passar junto. Não tinha jeito. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Falou, até a próxima. Tchau, tchau.